A Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda. A repórter Sara Kines, de São Paulo, traz as informações. Este é o último lote de restituição do imposto de renda de 2019 e contempla também as restituições residuais de 2008 a 2018. Para saber se tem direito a restituição e quais os valores, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet ou entrar em contato pelo Receita Fone ligando para o número 146. Segundo a Receita, 320 mil contribuintes vão receber a restituição. O valor vai ser depositado na conta bancária na segunda-feira que vem, dia 16 de dezembro. O valor somado das restituições chega a 700 milhões de reais. Pelo site da Receita, ainda é possível acessar o extrato da declaração, checar se há inconsistência de dados e regularizar a situação com a entrega de uma declaração retificadora. Sara Kines, de São Paulo, para o Brasil em dia.